Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo faz tendas e prega Jesus. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto. Nota de Odapé 1. Corinto era a capital da província de Acaia, centro comercial e de transporte marítimo. Grande cidade cosmopolita, onde imperava os valores monetários e econômicos, muito semelhante às grandes cidades de nossos dias quanto aos baixos critérios morais. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. Nota de Odapé 2. Ponto era o nome da região que ficava a nordeste da Ásia Menor, uma das províncias de Roma ao lado do Mar Negro, entre a Bitínia e a Armênia. O casal Áquila e Priscila, diminutivo de Prisca, eram crentes e trabalhavam com artesanato em couro e confecção de cabanas, tendas. De acordo com os registros do Suetônio, o imperador romano Cláudio, que veio de 41 a 54 d.C., mandou expulsar todos os judeus de Roma, pois estavam transtornando a cidade por causa de Cristo. Um reortográfico cometido no nome do Senhor, Cresto, dificultou durante algum tempo a interpretação desses documentos históricos. Áquila e Priscila, possivelmente, haviam entregado suas vidas a Jesus em Roma. Faziam parte daqueles que estavam tumultuando a cidade com a pregação do Evangelho. E também não tinham sido enquadrados pelo decreto de Cláudio. E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Nota de Odapé 3. Paulo adotou a postura ética de algumas escolas rabínicas que preferiram não lucrar financeiramente por conta do ensino das escrituras e dos aconselhamentos bíblicos. Além disso, Paulo havia sido treinado em técnicas de artesanato, especialmente em couro e tecido, um ramo muito lucrativo na época. Era comum os pais judeus, mesmo que não fossem pobres, oferecerem algum treinamento técnico artesanal aos seus filhos, ainda que os mesmos desejassem seguir o rabinato. Esse é um ótimo exemplo a ser observado em nossos dias. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Paulo dá tempo integral ao ensino. Depois que Siras e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Nota de Odapé 4 É provável que as ofertas enviadas por crentes macedônios aliviaram a necessidade de Paulo se ocupar várias horas na confecção de artesanato e tendas e pudesse dedicar-se à realização do seu chamado ideal, pregar o evangelho ao maior número de pessoas em todo o mundo. Segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 7 a 8 Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu as roupas e os sentenciou. Caiam sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Nota de Roda Pé 5 Esse Tício, nome romano comum, não é o Tito, de 2 Coríntios 2, 13, 2 Coríntios 7, do versículo 3 ao 14, 2 Coríntios 8, do versículo 16 ao 23. No original, o primeiro é Titius e o segundo é Titus. É possível, sim, que Tício Justo seja o Gaio, de Romanos 16, 23. A expressão homem que obedecia a Deus ou temente a Deus refere-se sempre a gentios e incircuncisos que frequentavam a sinagoga e procuravam seguir todo o rigor da lei, assim como foram Tício Justo e o próprio Tito. Contudo, como esse se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu as roupas e o sentenciou. Caiam sobre as vossas cabeças, vossas próprias cabeças, toda a responsabilidade de vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu a casa de Tício Justo, homem que obedecia a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, Crispo, administrador da sinagoga, criou no Senhor, ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios, que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Nota de rodapé 6. Crispo foi um dos poucos crentes que Paulo pessoalmente batizou. 1 Coríntios 1, versículo 14. É importante observar que o tempo dos verbos, no original grego, denota que a conversão é um processo que se dá dia após dia na vida do cristão sincero. A regeneração, o momento em que o crente arrependido se entrega de corpo e alma aos cuidados de Jesus, sim, é um ato instantâneo de Deus, mas a conversão, santificação ou separação para adoração e serviço ao Senhor é um trabalho que o Espírito Santo realiza na vida de cada crente individualmente e de maneira particular durante toda a sua vida na terra até a fase final da salvação que é a glorificação do crente nos céus com Cristo. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo, não tenhas medo, continua pregando e não te cales. Nota de rodapé 7. Paulo já havia passado pela experiência de se encontrar com o Senhor ressurreto. Atos capítulo 9, do versículo 4 ao versículo 6. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Quando de sua conversão e também viu Jesus no templo de Jerusalém em meio a um êxtase espiritual. Atos capítulo 22, do versículo 17 ao 18. O Senhor mostrou o seu cuidado especial para com Paulo por meio das várias vezes que apareceu para preveni-lo quanto a momentos de grande crise. Assim e em Atos 23, 11. Porém, Jesus aparece para encorajá-lo. Não tenha medo, continua pregando e não te cales. Pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu ali durante um ano e seis meses ensinando a palavra de Deus ao povo. Galho não vê crime em Paulo. Quando, porém, Galho era proconso da Acaia e os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal nota de rodapé 8. Galho foi o irmão mais velho de Sênega, grande filósofo, estadista romano e mentor de Nero. Descobertas arqueológicas em Delfos confirmam o mandato de Galho no ano 51 d.C., como proconso da Acaia. Esse fato contribuiu para a datação da segunda viagem missionária de Paulo a Corinto, no inverno de 50 d.C., e a autoria das epístolas aos textos aunicenses. No entanto, no entanto, em que Paulo daria início à sua defesa. Quando, porém, Galho era proconso da Acaia e os judeus se levantaram unânimes contra Paulo e o conduziram ao tribunal, protestando, esse persuade os homens a adorar a Deus de uma forma contrária à lei. Nota de rodapé 9. Os líderes judeus estavam acusando Paulo de renunciar ao judaísmo, religião considerada dentro da lei pelos romanos e de criar uma seita herética e, portanto, ilícita. A expressão contrária à lei é ambígua, podendo se referir tanto à lei de Moisés quanto à lei de Roma. Contudo, Galho, considerando que todos os homens, considerado por todos como homem público de excepcional cultura, justiça e ponderação, notou a sutileza e os verdadeiros interesses da acusação e julgou as questões de natureza teológica entre os judeus não diziam respeito à Roma. No entanto, em que Paulo daria início à sua defesa, Galho os admoestou. Se em realidade houvesse, ó judeus, alguma afronta grave ou crime, certamente, e com razão, eu os ouviria. Entretanto, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, ora, resolvei isso vós mesmos, pois não quero me dispor a ser juiz desses assuntos e ordenou que fossem expulsos do tribunal. Então todos se voltaram contra Sostenes, administrador da sinagoga e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Galho não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Nota de Oda P10 Os motivos que levaram aquelas pessoas a agredirem Sostenes são obscuros. Entretanto, a forte indicação que esse foi o segundo administrador-chefe de sinagoga em Corinto a converter-se ao cristianismo em resposta aos apelos de Paulo. 1 Coríntios 1, versículo 1. Galho, por se tratar de assunto religioso dos judeus, manteve sua decisão de não envolvimento. Paulo conclui sua segunda missão. Paulo ficou em Corinto por vários dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para Síria. levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Sencreia por causa de um voto que havia feito. Nota de Oda P11 Diferente do costume da época, Priscila é citada em primeiro lugar devido a sua personalidade e atuação em destaque. Atos 4, 19 Paulo havia feito um voto nazireu temporário. Número 6, versículo 21. Por causa de sua atuação em destaque, Áquila e sua esposa Priscila serviam ao Senhor como discípulos evangelizadores e muito cooperaram com Paulo. Romanos 16, 3, 2 Timóteo 4, 19. Diferente do costume da época, Priscila é citada em primeiro lugar devido a sua personalidade e atuação de destaque. Ponto final. Áquila e sua esposa Priscila serviram ao Senhor como discípulos evangelizadores e muito cooperaram com Paulo. Romanos 16, 3, 2 Timóteo 4, 19. Paulo havia feito um voto nazireu temporário. Número 6, versículo 21. Um voto habitualmente firmado por judeus devotos, pelo menos durante 30 dias, como ação de graças pelo livramento de perigos graves. Cortar todo o cabelo bem rente ao couro cabeludo marcava o final do período do voto. Sencreia era o ponto oriental de Corinto, onde se estabeleceu uma igreja local, Romanos 16, 1. Raspou a cabeça em Sencreia por causa de um voto que havia feito. Chegaram então a Éfeso onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Nota de rodapé 12. Éfeso é o maior centro comercial, político e religioso da Asa Menor, capital da Ásia provincial administradora do grandioso templo da deusa romana Diana Artemis, em grego. Paulo deixou estrategicamente o casal de amigos e companheiros de ministério em Éfeso e rumou para a viagem de vários meses até Jerusalém. Áquila e Priscila realizaram um grande trabalho de evangelização e permaneceram na cidade até o ano de 55 depois de Cristo. Depois partiram para Roma e organizaram a igreja na própria casa onde moravam e novamente se encontraram com Paulo no início do ano de 57 depois de Cristo quando o apóstolo escreveu sua epístola aos romanos. Romanos capítulo 16 do versículo 3 ao 5 Esses rogaram que permanecesse por mais algum tempo todavia ele não aqueceu mas ao despedir-se deles ponderou Se Deus quiser voltarei para vós outros e embarcando partiu de Éfeso Assim que chegou a cesareia subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia Nota de Odapé 13 Certamente Paulo dirigiu-se rapidamente à igreja de Jerusalém e lá permaneceu por muito tempo A igreja ficava no alto da cidade cerca de 760 metros acima do nível do mar Por isso era costume dizer subir à igreja Havendo passado algum tempo em Antioquia Paulo partiu dali e viajou por toda a religião da Galáxia e da Frígia encorajando todos os discípulos Paulo em sua terceira missão Enquanto isso chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria chamado Apolo homem eloquente e que acumulava grandes experiências nas escrituras Nota de Odapé 14 Alexandria no Egito era depois da própria Roma a mais importante cidade do Império Romano um grande centro urbano rico e culturalmente poderoso abrigava numerosa população de judeus sendo que a maioria já havia incorporado a filosofia grega ao seu modo de pensar e estava fazendo uma leitura totalmente alegorizada do Antigo Testamento Enquanto isso chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo homem eloquente que acumulava grande experiência nas escrituras por instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão respeito de Jesus ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João João Batista Apolo portanto começou a pregar com ousadia na sinagoga e assim que Priscila e Áquila o ouviram convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto a clareza o caminho de Deus nota de Odapé 15 Apolo era um fervoroso pregador alexandrino mas como quase toda a população envolvida pelo forte pensamento helenístico que dominava aquela região e chegou a influenciar os próprios dominadores romanos Apolo era como certas pessoas que fazem muito com o pouco que recebem ele tinha apenas alguns conhecimentos básicos sobre a pessoa e a obra de Jesus mas pregava com autoridade e poder do Espírito Santo todavia ainda aguardava a chegada do Messias e seu batismo baseava-se somente no arrependimento e mudança radical de comportamento não na fé sobre a obra redentora completa consumada e definitiva do Senhor Jesus o Messias por isso Áquila e Priscila o convidaram para um estudo bíblico mais detalhado em casa e puderam lhe esclarecer melhor então desejando ele viajar para cá e os irmãos animaram e escreveram aos discípulos solicitando que o recebessem quando chegou ele auxiliou muitos muito aos que pela graça haviam crido porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos provando por meio das escrituras que o Messias é Jesus nota de Odapé 16 uma vez consciente de toda revelação bíblica sobre o Senhor Jesus o Messias Cristo em grego Apolo manifesta a visão missionária do que é incentivado e apoiado pelos irmãos que o enviam para as igrejas da província romana da Acaia cuja capital era a grande cosmopolita Corinto onde a graça do Senhor moveu o coração de muitos e Apolo colheu muito do que plantara Paulo